Salve Maria, salve José! Hoje eu quero falar sobre o que Nossa Senhora diria sobre a campanha da Fraternidade 2021. O que Nossa Senhora nos ensinaria sobre o texto base da campanha da fraternidade deste ano. Para isso eu quero usar o livro Azul, as mensagens de Nossa Senhora por meio de locução interior ao Padre Gobi. Para quem ainda não conhece, eu convido vocês a conhecerem o livro Azul, a adquirirem o livro Azul, terem em casa e rezarem em família. E divulgarem muito os cenáculos, uma arma poderosíssima para estes tempos. Então vamos lá, vamos ver o que Nossa Senhora diria. E aqui eu vou usar a mensagem do dia 27 de outubro de 1986. Então se alguém tiver e quiser acompanhar, 27 de outubro de 1986. E é uma mensagem que foi justamente no dia da Jornada Mundial de Oração pela Paz. Então foi quando o Papa foi se reunir com pessoas de outras religiões, com outros líderes religiosos. E aí Nossa Senhora deu uma mensagem explicando como deve ser, como deve ser um verdadeiro diálogo religioso. Como deve ser para um encontro entre as religiões. Como devemos agir. Como devemos ser conduzidos. E a Nossa Senhora aqui, ela nos explica e nos ensina. Então eu vou ler alguns trechos. Primeiro, a tentativa de reunir todas as religiões, inclusive as que adoram deuses falsos e mentirosos, na perspectiva de uma união religiosa mundial para a defesa dos valores humanos, é vã, perigosa e não é conforme aos desejos do meu coração imaculado. Isto pode conduzir, pelo contrário, ao aumento da confusão, à indiferença religiosa e até contribuir para tornar mais difícil a obtenção de uma verdadeira paz. Vamos ver essas palavras fortes que Nossa Senhora está nos indicando. Essa tentativa de reunir as religiões, as religiões que adoram deuses falsos e mentirosos. Então Nossa Senhora mostra as religiões que não são a religião católica, são falsas e mentirosas. E essa tentativa de unir, de unir com o objetivo, vamos defender os valores humanos, essa tentativa é vã e perigosa. E não é do desejo do coração imaculado dela. Isto pode conduzir ao aumento da confusão e a indiferença religiosa. É o que nós temos visto e percebido na tentativa de unir todas as religiões, mostrar que todas as religiões são boas, são iguais, são verdadeiras. Ou se dá uma confusão porque a pessoa não sabe o que acreditar, o que fazer, porque cada religião fala uma coisa, gera uma confusão como agir, como proceder e gera uma indiferença. Se não tem uma religião verdadeira, por que eu vou seguir? Por que eu vou dar a minha vida se não existe uma religião verdadeira? Se todas são iguais? Nossa Senhora falando isso em 86. Como isso, ao invés de ajudar, pelo contrário, gera confusão e indiferença. E Nossa Senhora diz É isto que os ministros, os consagrados e todos os fiéis devem fazer. Ter a coragem dos mártires, a fortaleza dos confessores. E é necessário anunciar ao mundo inteiro a boa nova de que só Jesus Cristo é o Salvador e o Redentor. Anunciar. Infelizmente, nós não vimos isto no texto base da campanha da fraternidade. Você fala do diálogo, mas somente a outra parte, somente a conique. As igrejas cristãs falaram o que elas queriam para o documento que nós devemos escutar. E nós ficamos escutando passivamente o que eles acreditam, o que é a religião deles, o que é a crença deles, o que são as opiniões, a política deles. E eles vão falando, falando, que diálogo é esse? Que nós só ouvimos, ouvimos, ouvimos. E nós somos obrigados a baixar a cabeça, né, passivamente. Eles falam, isso não é um diálogo. Nossa Senhora, ela fala aqui em 86, é Nossa Senhora que está falando. Ela quer que nós tenhamos fortaleza, coragem e é necessário anunciar a Boa Nova. Nós devemos anunciar. Cadê o documento falando? O nosso anúncio. Não se fala de Nossa Senhora, não se fala de São José. Quase não se toca nos sacramentos. Rosário, penitência e jejum. Cadê o nosso anúncio da Boa Nova? Da Boa Nova de Cristo? E Nossa Senhora continua. É preciso pregá-lo a todos. Nossa Senhora falando, é preciso pregar a Boa Nova, o Evangelho a todos. Sem compromisso. Cumprindo o mandato divino, ide por todo mundo. E anunciai o meu Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso eu vos digo, anunciai Cristo a todos. Sede fiéis só a Cristo e ao seu Evangelho. E tornar-vos eis verdadeiros construtores da paz. Se a gente quer realmente ter paz de verdade. Se realmente queremos ter uma verdadeira paz, teremos anunciando o Evangelho. E é isso que nós estamos percebendo. É isso que não está claro, presente no texto base da campanha da fraternidade. Cadê o nosso Evangelho? É assim que a gente vai construir a paz. Não sou eu que estou falando. É Nossa Senhora que está falando uma mensagem de 86. E com certeza o que Nossa Senhora falou agora, ela repetiria. Ela repetiria a mensagem insistentemente. Mostrando que para se ter uma verdadeira paz, se ter uma verdadeira harmonia, uma boa convivência, é preciso anunciar. Até porque é isso que Nossa Senhora quer. Que seja anunciado o Evangelho, a boa nova. É isso que Nossa Senhora quer. Jesus Cristo seja anunciado como o Salvador, o Redentor. Só Jesus Cristo pode levar a paz. Preciso pregar a todos sem medo. E não essa tentativa de unir, o que só gera confusão e indiferença. Tentar juntar. Não. Nossa Senhora quer que seja levada a boa nova, o Evangelho de forma completa, sem medo, com coragem, com fortaleza. Até porque é assim, é assim, que vai ser construído. Mais do que a paz, mais do que isso, é assim, que as almas vão se conhecer, vão chegar até Cristo, vão ser salvas. esse é o objetivo. O objetivo é, em primeiro lugar, salvar a nossa vida, salvar a nossa alma. E depois, salvar as almas dos outros. Mas como vamos fazer isso? Se só escutamos passivamente as outras mensagens, como vamos conhecer Cristo? Se não está sendo levada a boa nova, se não está sendo levado o Evangelho, se nós não estamos mostrando Nossa Senhora, São José, que é um ano maravilhoso, o ano de São José, para apresentarmos as maravilhas de São José, o grande São José, que é tão pouco conhecido, mesmo entre os católicos, era ano de estar sendo proclamado a todos os cantos as maravilhas de São José, mostrado a maternidade de Nossa Senhora, mostrado, com toda essa situação que estamos vivendo, a importância dos sacramentos, quantos e quantos bens nós não poderíamos estar obtendo, mas com o texto da Conique, só vemos política, uma religião vazia, politizada, instrumentalizada. Então, que nós possamos ouvir os apelos de Nossa Senhora e, realmente, ter uma postura correta, de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade de Nossa Senhora, para que agrade o coração imaculado de Nossa Senhora, porque o que importa não é agradar os homens, aos políticos, às ideologias, mas sim agradar e estar junto do coração imaculado de Nossa Senhora. E, por isso, justamente nesses tempos, atendendo aos apelos de Nossa Senhora, que nós possamos, durante a quaresma e depois, habituados, depois do período quaresmal, todos os dias, rezar o Rosário, que é tão impedido por Nossa Senhora em tantas aparições, fazer penitência, fazer jejum, se consagrar ao seu imaculado coração de Maria, não perca mais tempo, se consagre a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria de Montfort, adquira o livro do cenáculo, faça o cenáculo, constantemente, todos os dias, em sua casa, com a sua família, rezar o Rosário, fazer penitências, se consagrar ao imaculado coração de Maria, comungar, comungar muito, aproveitar a comunhão, comungar constantemente, oferecer em reparação a comunhão, aproveitemos, enquanto nós temos ainda a Eucaristia, comungar, comungar sempre, claro, em estado de graça, se possível, todos os dias, visitar muitas vezes o Santíssimo, sejamos muito bem fortalecidos, protegidos, juntos de Nossa Senhora para este tempo quaresmal, que possamos amantar o nosso amor, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, faça o relógio da paixão de Nosso Senhor, crie um amor, uma devoção à paixão de Cristo, continue durante o ano inteiro meditando na paixão, tendo bons livros sobre a paixão de Nosso Senhor, rezando, rezando as orações próprias da paixão, a sagrada face de Nosso Senhor Jesus Cristo, via sacra, seja um período de muito crescimento para que possamos viver verdadeiramente a quaresma, juntos, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao lado de Nossa Senhora.